Hoje estava eu no meu Instagram, estava eu no meu Instagram, quando recebo uma foto, foto essa que entrega um dos integrantes do nosso elenco. Esse integrante do nosso elenco está aprontando nas redes sociais, e não é ele aqui não, é outro, é o que tem umas orelhinhas assim, eu vou revelar, mas não agora. O que você acha que jumento órfão está aprontando nas redes sociais? O que vocês acham? Eu fiquei chocado, amigo telespectador, fiquei chocado, porque burro, jumento, não pode fazer essas coisas nas redes sociais. A gente vai para o intervalo, né, Mayara Rocha? Já, já. O intervalo é bem rapidinho, porque já estou curiosa, daqui a pouco tu vai contar o que é? Acho que hoje não. Mas você, amigo telespectador, pode mandar aí na internet o que você acha que o jumento órfão estava fazendo nas redes sociais. Aproveita o intervalinho aí para a gente interagir aqui através do YouTube, e vocês conversam, tá bom? Conversem aí entre si, que eu estou curiosa para saber. O intervalo é muito rápido, a gente volta já. Sexta-feira, o réveil. O que é que o jumento estava fazendo? Estava trocando a pinta? Senta aí, amigo. Não sei. Será que eu vou ter um foto de um homem? Ai, Elis, tu não tem coragem não de... O Marcos Dionio mandou beijo, disse que está muito feliz. O que é que o Latorre está me encrencando comigo aqui? Ei, 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 30 segundos banheiro. Cadê o YouTube? Cadê? O que foi? O que foi? Mano, olha como eu esqueço que estou no vídeo, eu fico relaxada. Deixa eu separar aqui, peraí. Bora separar. E aí? Vamos lá. Tô na panela, tô na panela, tô na panela, tô na panela. Aí eu bate a sanda. Tô na panela. Tami, está tão bonitinha com o cabelinho verde. Tia, tá nada, tá horroroso. Tá de recalque, isso sim. Ele não bateu, não. Ai, meu pé tá doendo, mãe. Não bateu, não. Quer uma massagem, amigo? Ai, que fofa. Pode ficar bem assim, porque eu ganhei o grão. A mamãe tá assistindo, porra. Olha, também parece uma bonequinha. Eita, Andresa! Faz tempo, hein, minha filha? O que que tem ela? Te acompanho desde o AmazonSat. Nossa, faz muito tempo. Tu entrou no Sat em que ano, amiga? 2009? 2009. Tu tem 11 anos, TV? Não, não, não. Eu entrei em 2003, eu acho. E lá eu entrei em 2012. Caralho, 2000 e... 11 anos, né? E tu que tem 20 anos? Não, 19, querida. 20 é só no que... Ai, a minha mãe do Novo Israel. Ai, esse Vianney Aguiar. Desde a Pra Cidadeiros Fofinhos. Muito pra caralho, mano, que eu quero te ver também. Olhando na área brilhada. Né? Não, 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 não. Tá. Capiroto relaxado demais. Ai, gente, eu tô... Tá doendo meio o pé. Verdade, verdade. Olha a outra... Tela espectadora ali, internauta, na verdade. Lembra da gente dar em tempo. Passou bem ali. Lembra da gente dar em tempo? Hum-hum. Eu não quero saber, não. É outra que tá botando na rede social, já. Eu lembro... Eu lembro da Mayara no show... Olha aí, vai falar besteira. Do show do topo. Para, menina. Show do topo. Fala isso não. Mayara, sabia que eu procurei na internet e não achei nada? Claro. Depois a gente fala sobre isso. Claro, sai daqui. É, Mayara. Vocês não sabem do que eu já passei na minha vida. Não tá de chorar quando eu falo disso. Eu tô falando sério, muito sério com vocês. Tem a ver processo, justiça, tudo. Tá bom, tá bom, tá bom. É sério. Tem brincadeira. Olha, jumento, jumento, cara. É sério, gente. Oh, amiga, para, para, para. Não, sem essa brincadeira, eu não curti. Já de volta com o nosso alerta Amazonas. Estamos de volta. A gente tá passando por muitas coisas aqui que vocês não têm ideia, tá? Essa moça, ela está muito assim comigo. Olha, a gente vai lá com a nossa Nayandra, diretora. Vamos com Nayandra Amorim, que já está esperando por nós. Diretamente do estúdio do Acrítica na TV para todo o estado do Amazonas. Ela é linda, né? Eu queria saber o que vocês estavam rindo aí. Não, não, pelo amor de Deus. Não fale isso, Nayandra Amorim, que eu já levei foi o meu aqui. É, já levei o meu aqui. Olha, muitos segredos, né, Bruno? Deus o livre. A gente não... Eu fico aqui com medo. Eu fico só ouvindo, antes de entrar com vocês, eu fico só ouvindo a conversa aí no estúdio. Eu peguei algumas coisas, já sei mais ou menos o que vocês estavam falando. Olha. Ai, nessa televisão só tem gente fofoquinha. Mas vamos mudar de assunto. Coitada. Ai. Nayandra, fala pra gente os destaques hoje do Acrítica na TV. Então, vocês viram, né, que repercutiu bastante esse fim de semana algumas imagens, né, de alguns hospitais já reduzindo o fluxo de pacientes. Isso nos enche de alegria, mas será que realmente a gente está chegando, já está enxergando essa luz no fim do túnel? Será que já está bem controlada a questão da pandemia aqui no Amazonas? E a gente vai mostrar que nesse momento é preciso muita cautela, viu? Porque, embora alguns hospitais, essa taxa de internação já esteja aí reduzindo, a gente precisa lembrar que o Amazonas não é só Manaus. Nós temos um interior grandioso, apenas dois municípios no interior do Amazonas, não tem casos de Covid-19 registrados. Então, como o sistema de saúde, historicamente, é muito precário no interior, os nossos olhos têm que se voltar para lá também, viu? E deixar bem claro que nós estamos de olho também no que tem sido feito em relação à saúde no interior do Amazonas. O que a gente sabe até o momento é que os casos mais graves são trazidos para Manaus, porque a UTI, basicamente, só tem aqui. E eu confesso uma coisa para vocês, viu, Bruno Mayara? Eu estava muito preocupada com a situação em Manacapuru e também com São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, que é conhecido por ser o município mais indígena de todo o Brasil. E essa situação dos indígenas sendo afetados pela Covid-19, realmente, como jornalista, como ser humano, estava me preocupando bastante. Mas a gente já recebeu a notícia que insumos já foram enviados para São Gabriel da Cachoeira, que respiradores também já foram enviados para São Gabriel da Cachoeira, para o hospital que atende os cidadãos daquele município. Porque a gente sabe que há muitas comunidades indígenas no entorno. E os indígenas, a gente já sabe, né, têm uma imunidade um pouco inferior à do homem branco. Então, realmente, a preocupação com os indígenas é muito grande. Não só nível Amazonas, mas nível Brasil. A gente precisa ficar de olho nesse tratamento em relação aos povos tradicionais. E é isso que a gente vai trazer daqui a pouco na Crítica na TV. Tamira Esclare vai trazer tudo de um para a gente. Vou parar de falar, porque senão daqui a pouco ela vai me falar, ei, já está falando demais, já está dando informação demais. Mas, tá certo, a gente tem que adiantar os destaques para deixar quem está em casa ali, olha, vidradinho. Você já conseguiu isso, consegue isso naturalmente. Eu sei que todo mundo vai acompanhar o nosso Acrítica na TV. Porque eu fico bem aqui, olha, só aprendendo, né? Mas, gente, sabe o que é? Olha, vou puxar a sardinha para a TV Acrítica. É porque a gente gosta de comentar, né? A gente comenta muito. Então, os nossos destaques de todos os nossos telejornais são basicamente assim. Bom, é isso que estão falando, mas pera lá, vamos questionar isso, vamos puxar por esse lado, a nossa manchete é essa e dizer de fato o que a população precisa saber. Isolamento social, nada de relaxar, viu? Nada de relaxar com isolamento social. As notícias são boas, mas também a gente precisa ter cautela. Pronto, tá dado o recado. Muito obrigada, Leandro Amorim. Um beijo. Bom trabalho. Vem pra cá, Elenco. Elenco, vem pra cá, Elenco, porque chega ao fim mais um Alerta Amazonas. Hoje é segunda-feira, mas amanhã nosso encontro continua, hein? Aqui na telinha da TV Acrítica. Até amanhã, 5 da tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí